Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre a retomada de produtos notáveis. Vamos lá? Será que existem multiplicações que apresentam algum tipo de padrão? O que você me diz? Tem, né, gente? Por exemplo, se você tem o 3 se multiplicando, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, você tem o 3 sendo multiplicado 4 vezes. Nós conseguimos escrever ele na forma de potência, né? Por quê? Porque é uma multiplicação repetitiva. Então, existem várias situações onde a multiplicação tem um padrão, sim. Olha lá, ó. E eu preciso lembrar, muito sério, muito forte, que multiplicação é a mesma coisa que produto. Aparece produto, às vezes a gente fica perdido, não sabe o que significa. Produto é uma continha de vezes. Produto é uma multiplicação, ok? Lembra disso, que essa é uma informação bem importante, que a gente não pode esquecer. E dentro da multiplicação e dos produtos, nós temos os produtos que são notáveis. Os produtos, aquelas continhas de vezes que aparecem tanto e que são tão utilizadas, que elas são muito notadas. E acaba que a gente utiliza muito elas. E dado isso, a gente tem regras para utilizá-las com mais rapidez, com mais agilidade. Isso é bem importante. Os produtos notáveis, eles vêm para agilizar o nosso cálculo. Quer fazer um pouco mais rápido? Decora aí o produto notável, tá bom? Nós temos três. Quadrado da soma de dois termos, temos o quadrado da diferença de dois termos e temos o produto da soma pela diferença de dois termos, tá bom? O que que vamos ver? Quadrado da soma e o quadrado da diferença, tá bom? Vamos analisar isso aqui. O que seria o quadrado da soma de dois termos? Aqui eu tenho escrito em português, na forma de letra, de texto, o que a gente consegue escrever na forma matemática, sintetizando, ok? Quadrado é alguma coisa elevado a dois, certo? Da soma, soma é uma continha de mais. O que que eu vou somar? Dois termos quaisquer. Então a gente chama um termo de A e o outro de B. E como é que vai ficar essa resolução? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então olha lá, eu uso essa regra, ó. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então aqui um exemplo com um pouquinho de número, um pouquinho, né? Tem letra. Então vai ficar o quê? Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, x e 5, mais o quadrado do segundo, que é 5. E aí você faz as multiplicações que são possíveis, 10x e aqui 5 ao quadrado, 25. Essa expressão que me dá o resultado desse produto, tá bom? E eu tenho o quadrado da diferença de dois termos também. O que que é a diferença? Uma conta ali, menos, preciso lembrar disso, tá bom? Então como é que eu escrevo? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É muito parecido com o anterior, a única coisa que difere é o sinalzinho que a propósito está em vermelho. Então olha lá, ó, mesma regra. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo. Como é que ficaria dentro de um exemplo, ó? O mesmo é x e 5 da outra vez, só que aqui é menos, né? Da outra vez foi mais. Como que eu desenvolvo esse produto notável? O quadrado do primeiro termo, que é x, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro é x, o segundo é 5, mais o quadrado do segundo. Lembrando que aqui é sempre mais, tá bom? O que pode mudar é esse sinalzinho. E aí você faz as multiplicações que são possíveis. Quais são? Duas vezes 5, 10. E o 5 ao quadrado, que é 25. E agora aqui você não pode fazer mais nada, tá bom? Não tem como juntar esses termos. Então esses dois produtos notáveis, eles são muito parecidos. Eles têm, na verdade, apenas o sinalzinho que difere eles. Então se você lembrar da regra, quadrado da soma, sinal que tá no meio, então você escreve quadrado do primeiro, sinal que tá no meio, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Nesse vídeo nós falamos sobre os produtos notáveis, a retomada de produtos notáveis. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.